Música 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 Mó de fome conseguiu pastel de um arroba Foi, vá pedir também Você para não comer, por que não? Por que? Não fui, mas ali foi porque você escolheu o procedimento errado Aqui é pastel É, vá, vá, vá no arroba É, vá no arroba Pega para nós, pega para nós Tem gente Tem pastel Pizza Tem de pizza Dez reais Dez reais o pastel Ou igual a morta fome No arroba Viu, vou lá fazer, viu Vou lá Ei, ei, ei Esse pastel é uma delícia Ei, chupa a cabra aí O Múdinho conseguiu pastel no arroba Onde vem ali, menino? Olha lá, o Múdinho já vem com pastel aison já Nudinho, cadê o pastel? Cadê? É, 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 é É, é, é É, 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 é